Duas medidas provisórias enviadas pelo governo de Santa Catarina tramitam a Assembleia Legislativa. Ambas tratam de prorrogação de prazos relacionados à pandemia do novo coronavírus. Uma diz respeito à manutenção do pagamento de gratificação a profissionais da saúde e que atuam na linha de frente. O outro documento suspende o cumprimento de metas a hospitais que atendam pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. As prorrogações vão até 31 de dezembro. O parlamento catarinense tem até o final de novembro para deliberar, mas os prazos de análise podem ser prorrogados até janeiro do ano que vem.